Olá, boa tarde! Você vai vir a seguir no TV Esportes deste sábado. Educação Ecológica, projeto de integração social e ambiental de jovens carentes de Alvorada, completa 25 anos formando em xadristas e cidadãos. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes de sábado já está começando. E a gente abre o programa deste sábado falando de um projeto de inclusão social, educação e meio ambiente, a partir do jogo de xadrez, que está completando 25 anos em 2024. A iniciativa é do professor José Aguiar, que coordena a ONG Embrião e conversa agora com a gente. Boa tarde, Josué. Boa tarde, Marco. Boa tarde, sua equipe e da TVE. E agradecer essa oportunidade de falar sobre a inclusão, a educação, o meio ambiente e o esporte, tão importante nesses dias de hoje. Nós que agradecemos. O projeto de educação ecológica começou em 1999 com a ideia de ensinar xadrez, com peças grandes confeccionadas com gesso e folhas de jornal, pelas próprias crianças em troca, elas levavam de casa as pilhas velhas e usadas. Como surgiu essa ideia, Josué? Em 1999, quando a gente criou a Embrião, a gente sempre teve ideia de trabalhar a educação ambiental com algum esporte, pesquisando, discutindo com as pessoas, e a gente encontrou no xadrez uma coisa bem forte para ligar isso. E aí a gente procurou parcerias. A Susan Kim, de São Paulo, que faz a reciclagem de pilhas, que era homologada para fazer isso, se juntou a nós. Na época tinha um banco real. Enfim, tinha parceiros que nos ajudavam a fazer isso. A gente fez um convênio com a prefeitura e a gente estendeu isso para as escolas aqui no município de Alvorada. Mas para as pessoas leigas, entender como funcionava o projeto que mescla isso, a gente fez uma coisa. O xadrez é um jogo pensado, calculado. Isso estimula também as crianças na matemática? Como é que funciona isso? Pois, como eu estava falando, nós começamos o projeto, a gente trocava por pilha usada e dava as pecinhas de xadrez em gesso. Por exemplo, uma pilha ganhava um peão. Três pilhas que as crianças traziam ganhavam ou um bispo ou um cavalo. E cinco pilhas que as crianças traziam ganhavam uma torre. E para conseguir a dama, tinha que trazer dez pilhas. Então, isso ajudou a começar a trabalhar a matemática. E o rei, que é a última peça do xadrez, ou a primeira, tem um valor infinito. O rei perde e termina o jogo, se o rei morre. Então, a gente começou a fazer isso e as crianças começaram a perguntar, mas professor, quantas pecinhas tem, quantas pilhas tem que trazer para ter um tabuleiro inteiro? E aí a gente entrava na matemática. Quantos peões a gente tem? Qual é o valor da torre? Qual é o valor do bispo? Então, a gente começou a trabalhar muito isso. Além do aprendizado do jogo, o objetivo é melhorar o desempenho escolar, as relações pessoais, chamar o respeito ao meio ambiente, a criatividade por meio de material reciclado. A papietagem foi um projeto que entrou depois. Primeiro a gente trabalhou essa questão, tinha uma parceria com a Susan Kim, lá em São Paulo, com a prefeitura de Alvorada, em 1999. A papietagem veio mais para frente, que é uma outra questão também ambiental que a gente fazia. A papietagem era aquele negócio de fazer peças gigantes com papel machê, papel sobre papel. E depois, em 2015, Marco, a gente começou a fazer peças gigantes de xadrez feitas com discos de papelão. Então, um disco de 40 centímetros, era a base de um peão. Daí ia diminuindo, um disco de 39, 38. Então, fazia um formato, um círculo, para a gente ter peças gigantes de xadrez, também envolvendo a matemática. A integração das crianças, que é uma das coisas que a gente está fazendo no CEMEI, lá no Centro Municipal de Educação Infantil, lá em Arroio do Sal. Já começamos a construir, já com tecnologias novas. Nesses anos todos, o Lembrão ajudou a gente a aperfeiçoar o trabalho, ser uma referência. E daí que vem a minha próxima pergunta. Desde o teu sonho, que tu começou a dar formato, o projeto continua a mesma coisa? Ou já teve evoluções, que tu nem imaginava que iam acontecer? É, tem coisas que a gente pensa, mas não tem mais atidão, porque a tecnologia anda tão rápido. A gente aprendeu muito com a pandemia também. O xadrez não saiu do ar com a pandemia. Então, a gente aprendeu muito. Os cegos, por exemplo, jogam direto com a tecnologia, que a gente tem vários cegos também no nosso projeto. Autista também. Pessoas surdas que jogam os nossos torneios. A gente faz torneios muito recreativos e inclusivos. Hoje, atualmente, a gente tem feito isso no shopping de Gravataí, no shopping de Dóia, nos locais que nos convidam para fazer, nas prefeituras. E isso tem dado bastante. O formato que a gente tem aperfeiçoado mais agora é usando essas novas tecnologias. O centro municipal lá em Arroia do Sal, da educação infantil, a gente usa o Cromos e todas as crianças aprendem com uma facilidade isso. Aprendem a ler também, aprendem a inclusão da informática. Então, várias contribuições para a educação. Então, acho que é a única prefeitura lá no litoral norte que tem esse projeto mais avançado. O projeto teve início em Alvorada, aqui na região metropolitana, mas rapidamente foi espraiado para outros municípios gaúchos, para outros estados e até para outros países. Quantas cidades atingiu? Tu tem essa noção? Onde chegou o teu projeto? Sim, sim. Aqui no estado, a gente teve em vários municípios. Vou citar alguns aqui, que a gente teve lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, Cango Sul, Rio Grande, Pelotas, ali no centro, São Cepé, Canoa, São Leopoldo, Porto Alegre, Gravataí, foram muitos mesmo. E para fora do estado, a gente teve um projeto lá em Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Eles tiveram bastante, uma caminhada bem boa, e continua ainda. E foi para outros países também, a grande curiosidade do teu projeto. Sim, sim. A CBX levou isso lá para a Europa, num congresso que teve sobre o xadrez escolar, que mesclava essa questão. A Embrião ganhou um prêmio do governo do estado de... o troféu João Saldanha por ter feito isso com a questão da educação, mesclado meio ambiente, xadrez, educação, sabe? Isso para nós foi um grande prêmio, assim. É possível, deste teu projeto, sair algum Bob Fischer, alguma Judite Polgar? Eu não tenho dúvida. Tem um menino que foi campeão brasileiro de xadrez escolar. Ele tem oito anos. E ele mora aqui no estado, o Pedrinho. Ele joga os nossos torneios também, tem participado de vários torneios que a gente faz, porque a Embrião agora está focada bastante nisso, sabe? De organizar eventos, principalmente envolvendo crianças. E eu não tenho dúvida. O Pedrinho, por exemplo, é o grande exemplo que os tios devem trazer para conversar. O Pedrinho é um cara, oito anos, menino, assim, em uma viva cidade. Os pais dele são uns empreendedores. Eu admiro, assim, os pais que veem o filho, assim, que o xadrez pode ser usado para a vida, não só para o esporte, sabe? Mas ser uma ferramenta de formação do indivíduo. E falando em competições, logo mais as duas da tarde, a ONG Embrião promove o Torneio da Solidariedade, a quarta etapa do Circuito Lindóia de Xadrez, e o evento vai ser disputado de forma remota em razão da catástrofia aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Fala sobre esse evento para nós, por favor. Pois é, Marco. A gente sabe que Alvorada, como outras cidades, está muitas famílias saindo embaixo d'água. Então, a gente não tem clima, assim, não tem cabeça de fazer um evento presencial, assim, enquanto as pessoas não têm comida, né? É isso. Então, a gente cancelou, assim, o evento que a gente tem ali na Lindóia, que são dez etapas, né? Essa seria a quarta etapa. A terceira etapa, a gente fez, assim, estava estourando o dique lá da Fiergues, e a gente estava nervoso lá com o coração a duzentos por hora, a duzentos batida por... Então, é muito triste isso, sabe? Então, agora a gente parou, assim, não, cancelamos, e vamos fazer torneio online junto com o sindicato dos municipais aqui de Alvorada, que o sindicato fica dentro da Vila Nova Americana. E, para você ter uma ideia, a Vila Nova Americana tem muitas famílias que não voltaram para casa, que não têm fogão, que não têm geladeira, que não têm um prato de comida. Então, nós, da Embrião, se juntamos com o sindicato ali. A gente é parceiro, porque o sindicato tem uma escola de gestão que a Embrião também, junto com outras entidades, faz parte dessa questão da formação, né? E a gente está junto ali nessa campanha para manter as famílias das pessoas, porque essas pessoas não vão voltar para casa agora. Então, acho que a gente precisa muito mais que comida, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de um monte de profissional para tentar ajudar um pouco essas pessoas que estão voltando, né? Ou ainda tentando voltar. E uma coisa que eu tenho notado, Marco, que as pessoas, assim, de fora do Estado, inclusive, têm escrito e têm se sensibilizados, né? Porque a televisão, a mídia toda, né? Está focada aqui para o Estado, né? Então, as pessoas que estão fora, que jogam xadrez, que são sensíveis, né? Que são altruístas, sabem que vão estar contribuindo, né? Esses recursos vão direto pela conta do sindicato para comprar proteínas. Sim. Porque as pessoas que doam, doam arroz, massa, assim, alimentos que não são, não tem, não perecem logo, né? Claro. Mas, fruta, verduras, precisa, as pessoas precisam comer isso, né? Então, a ideia é que a gente possa ajudar no prato, na refeição dessas pessoas, um prato decente, assim. Tem vários servidores junto ali, contribuindo ali com o nosso presidente, que é o Rosseto. Então, é isso que a gente quer. Tem uma competição no Horizonte a ser disputada agora em Balneário Pinhal, né? Agora em junho, que será a retomada dos eventos presenciais, do xadrez. Vamos conferir com o professor Júlio Rodrigues, que está organizando o evento lá no litoral. Bom dia a todos. Estou fazendo aqui uma transmissão direto do local aonde será o evento do dia 15 de junho de 2024, que é no clube de xadrez José Raul Capablanca, aqui no Balneário Pinhal RS, no qual nós teremos equipes de xadrez de todo o estado do Rio Grande do Sul participando deste evento aqui no Balneário Pinhal. Eu quero ressaltar que este evento foi prorrogado em função da catástrofe climática que o Rio Grande do Sul está sofrendo no momento. Então, houve a necessidade de trocar do dia 25 de maio para o dia 15 de junho deste ano. Teremos grandes atrações, teremos momentos importantes do xadrez do estado do Rio Grande do Sul aqui, com pessoas ilustres que irão fazer parte do nosso evento. Sem contar que o Balneário Pinhal estará à disposição de todos que quiserem participar deste evento. Possuímos ainda duas vagas em aberto, em que as equipes podem se inscrever. Na quesito de premiação, ela é única. Não existe no estado do Rio Grande do Sul, hoje, na atualidade, uma premiação tão ampla e tão boa quanto vai ser aqui no Balneário Pinhal. Reforço ainda que, neste dia 15 de junho, haverá, por parte de todas as equipes, trazer para este município alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, porque o estado do Rio Grande do Sul atravessa, sem precedentes na história dele, um evento climático gigantesco, em que nós sabemos que 2,5 milhões de pessoas foram diretas ou indiretamente afetadas pelo evento climático. Então, o xadrez não vai se furtar neste momento tão importante de ajudar o nosso município em todos os aspectos que forem possíveis. é muito importante dizer que a nossa união vai ser a alegria, vai ser a força deste município e a mola propulsora dele. E o xadrez, novamente, não vai se furtar a essa responsabilidade. Conclamo a todos que façam parte deste evento. Agradeço a todas as mídias que estão nos dando este apoio para que, no dia 15 de junho, saia tudo perfeitamente. O agradecimento especial aos apoiadores do evento, à Prefeitura Municipal do Balneário Pinhal, ao Restaurante Tropical que nos cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer este evento tão glorioso que é para o nosso Estado, o Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Acabamos de ouvir o depoimento do Júlio César Rodrigues de Pinhal. Conta para nós como é que está funcionando isso, José. Os torneios, as premiações enquanto falta comida, falta casa e eu sei que você está à frente de tudo isso. Nós que estamos dentro de uma casa, de um local seguro, a gente consegue respirar, mas as pessoas que estão ali com um monte de gente na volta, a gente tem visto conflitos nesses locais que estão as pessoas ou as pessoas que estão em casa de parentes, então muda e isso acho que ajuda um pouquinho, acho que é um alimento para a mente das pessoas participar de um torneio, mesmo que seja online agora. Além disso, tem crianças autistas também, não só crianças, mas tem adultos também que já participaram dos nossos torneios com esse aspecto. E uma coisa importante nesse de Pinhal, a gente fez uma coisa totalmente diferenciada que é convidar as mulheres, as meninas, que é um percentual bem baixo de meninas que participam dos torneios de xadrez. E lá, as equipes, a gente fez questão no regulamento de manter entre os quatro participantes um membro e uma menina, que daí, em cada equipe tendo uma menina, elas jogam entre si nas equipes, sabe? Sem competir com os meninos, os homens, né? Então, isso também foi uma coisa bem forte que a gente quis fazer, deu trabalho lá, o Júlio, que é o nosso organizador, sabe disso, a gente tem visto e também os enxadristas também têm visto que essa questão da inclusão também do gênero é uma questão forte no nosso projeto. Josué, fala sobre a ONG Embrião, como surgiu e em que áreas também atua. Marco, a gente sempre teve essa caminhada assim, ecológica, ambientalista, assim, e a gente em 92, a Eco 92, onde reuniu vários líderes do mundo inteiro, né? Que a pauta principal era que nós tínhamos que tomar uma decisão sobre o planeta junto, as entidades, o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, a imprensa, todos nós, seres humanos, que temos que fazer esse papel junto, né? Por isso que é importante o papel da imprensa, assim, de abrir espaço, a gente fazer esse debate também ecológico, né? Então, foi essa a ideia da Eco 92, veja bem, a Eco 92 que começamos a discutir isso, e foi em 99 que a gente criou a Embrião, a gente demorou ainda para fazer isso, então, a gente, essa foi, assim, tipo assim, a semente para nós construir assim a Embrião e dar a nossa contribuição para o meio ambiente, né? E de lá para cá, a gente não parou, veio outros projetos ambientais, não é só o xadrez, que a gente limpa, tem outros projetos, assim, então, a gente quer que a Embrião seja esse exemplo, assim, para a sociedade, né? De unir esporte, educação e meio ambiente. Essa enchente, assim, é uma prova disso, né? Do que a gente estava falando já alguns anos atrás. caso. Josué, qual a tua formação como enxadrista e como reciclador? Eu sou formado em contábeis, né? Minha profissão, assim, mas tenho uma formação também como agente cultural e sou árbitro de xadrez e sou formador, assim, para professores, para educadores, faço palestras sobre a questão do xadrez nas empresas, então, coisas de motivação mesmo, sabe? E organizo, uma coisa que eu gosto muito de fazer e é o que eu estou fazendo atualmente, né? É organizar torneios de xadrez com esse formato, assim, que seja inclusivo, recreativo, né? E agora, mais do que nunca, né? Solidário também com essas famílias que estão embaixo da água ainda, essas casas. Perfeito. Josué, para encerrar, dar o contato da tua ONG, dar o recadinho que eu sei que tu queres dar para nós aqui, por favor. Então, eu queria aproveitar, assim, essa oportunidade de convidar o pessoal que está em casa, né? Que não precisa sair, nós vamos fazer esse torneio pelo Lichess, tá? Daí o nosso telefone está à disposição aí para vocês mandar um WhatsApp, ó, eu quero participar e a gente mandar um link para vocês participarem. Começa às duas horas em ponto, tá? porque é pelo Lichess, então a gente espera vocês lá, porque a participação de vocês, ela é importante para mostrar que o esporte é uma ferramenta que pode agregar valores, né? Com as pessoas, pode ajudar as pessoas a ter um tempo, assim, para criar forças, né? E sobreviver a essa catástrofe, assim. Queres dar um número do telefone de contato, Josué? Ah, sim, é o 51-984-04-3602. É só mandar para nós e a gente está mandando o link aí. Ok, muito obrigado, Josué. Muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação, pela tua iniciativa e sucesso para a tua ONG. Obrigadão. Um abração para todos aí. E o programa de hoje vai ficando por aqui. O TV Esportes volta nesta segunda-feira e ao longo da semana. E nós te aguardamos no próximo sábado, sempre ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! Tchau! 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 Tchau!